10. Denali, Alasca. Nesse lugar fica o pico mais alto da América do Norte e uma das cidades mais frias do mundo. Assim como uma das montanhas mais frias. Nesse lugar de mais de 5.700 metros de altitude funciona uma estação meteorológica automatizada. E já foi registrada a temperatura de menos 59,7 graus com sensação térmica de menos 83,4 graus. Do topo do Monte Mackinley a vista é incrível. E nesse famoso ponto de escalada mais de 100 alpinistas já perderam a vida. Não existe nenhuma dúvida que Denali é um dos lugares mais frios do mundo.